O Papa Francisco presidiu uma missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, por ocasião do Dia da Virgem de Guadalupe, que se celebra todo dia 12 de dezembro, na qual destacou a simplicidade da mensagem da Virgem, que não tolera ideologias de qualquer tipo. Na homilia lida em espanhol e dirigida aos 3 mil fiéis presentes na Basílica Vaticana, juntamente com sacerdotes, religiosos, bispos e cardeais da Cúria Romana, o Santo Padre recordou a tilma de São Juan Diego, na qual foi impressa a imagem da Virgem em 1531. O pontífice destacou que essa imagem é a da primeira discípula, da mãe dos crentes, da própria igreja, que fica impressa na humildade do que somos e temos, e que não vale muito, mas que será algo grande para aqueles olhos de Deus. Mais tarde, o Papa Francisco comparou o pedido que a Virgem fez ao índio Juan Diego quando o encorajou a colher flores, como fruto. As flores no misticismo significam as virtudes que o Senhor infunde no coração. Neste sentido, explicou que o ato de coletá-los nos revela que Deus quer que acolhamos este dom para perfumar a nossa frágil realidade com as boas obras, crescendo na virtude e eliminando ódios e medos. O pontífice garantiu que as palavras da Virgem não estou aqui, que sou tua mãe, assumem um novo significado, e que o ser da Virgem significa estar permanentemente impresso naqueles pobres, perfumando roupas, por virtudes coletadas em um mundo que parece incapaz de produzi-las. As virtudes, continuou o Papa Francisco, que preenchem a nossa pobreza na simplicidade dos pequenos gestos de amor, que iluminam a nossa tilma sem nos darmos conta, com a imagem de uma igreja que carrega Cristo no seio. Dessa forma, destacou a simplicidade da mensagem da Virgem de Guadalupe, juntamente com a segurança de que ela é minha mãe e de que está aqui. Para o Papa, esta mensagem defende-nos de tantas ideologias sociais e políticas com as quais esta realidade guadalupana é tão frequentemente usada para se justificar e ganhar dinheiro, alertou o Santo Papa. Por fim, afirmou que a mensagem de Guadalupe não tolera ideologias de nenhum tipo, só a imagem atilma as rosas. O Santo Padre participou da celebração eucarística do lado direito da nave central do templo. No fim da missa, enquanto os membros do Colégio Mexicano e do Colégio Pio Latino-Americano de Roma cantavam, lá guadalupana, o Papa Francisco parou por alguns momentos diante da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. No fim, ele deixou a Basílica de São Pedro em uma cadeira de rodas e dirigiu-se à Casa Santa Marta. No fim, ele deixou a Basílica de São Pedro em uma cadeira de rodas e dirigiu-se à Casa Santa Marta. No fim, ele deixou a Basílica de São Pedro. No fim, ele deixou-se. Obrigado.